Olá pessoal, sou Alessandro, fotógrafo do Quinto Andar e hoje eu vou apresentar aí pra vocês o imóvel, um apartamento aqui na Avenida o professor Luiz Inácio Nianhamelo que fica aqui na região da Vila Graciosa Zona Leste de São Paulo o imóvel está disponível na plataforma do Quinto Andar nós estamos aqui na sala, olha aí, maravilhosa essa é a sala, varanda, a vista corredor quarto número um quarto número dois quarto número três temos aqui o banheiro social cozinha área de serviço é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado mais informações no site do Quinto Andar e aí